Fala aí galerinha do YouTube, aqui é Rápidos Games com mais um vídeo de Insurgency, bora lá! Vamos jogar com qual kit aqui? Vamos fazer um kit russo? Um russo de assalto? Bora então, quero esse aqui. Beleza, deixa eu dizer onde que tá. E o USP, será que os russos usam USP? Não usa USP, né? Vou botar uma Makarov aqui com o pente estendido aqui. Vou botar uma granada também. Fechou. Beleza, eu sempre venho por aqui, eu nunca gosto de ir por lá. O cara já tá do peixenegue aqui, o cara é um russo de assalto aqui. Ó, eu avanço por aqui, ninguém avança por aqui. Tá no automático, fechou. Caralho, que redizão. Porra, no peito, velho. Olha o sangue na parede. Por isso que eu amo esse jogo. Vou te smocar aqui, hein? Fudeu. Beleza. Dá um reload. Gosto muito da mira da AK, velho. Eu não gostava, um tempão atrás, eu não gostava. Putz. Durou a rush agora. Ih, como que fica? Que susto! Falou nada, hein? Se tivesse uma... ...conface aí, vocês iam ficar de cara comigo. De cara com a minha cara. Não, não. Apenas o pessoal segurou aqui Boa Muito bom Eu não vou avançar com esses caras porque Eu aposto que eu morri pra aquele RPG Por causa que tinha um idiota do meu lado Dando tiro em aberto E eu acho que era esse aqui Na verdade eu acho que esse aqui era no meu corpo É muito cru pra avançar agora Tem muito boot lá Eu sei lá qual era o meu corpo Esse jogo podia ser mais liso nas viradas Eu encosto na virada eu grudo Entendeu? Encostei e grudei Deve ser mais liso Deve estar tipo assim Igual o BF Te dar um empurrãozinho de leve Deve ser sim Exatamente o desafio de destruir Quem aqui não anda com uma RPG recarregada Smoke aqui em cima Funcionou E aí E aí Eu vou dois Está jogando o CFF, hein? Espera aí... Parecia que eu estava a FK, mas eu estava só pensando na minha estratégia. Caralho! Boa! Olha o feedback, velho! Ai, que delícia! Imaginando um multi-perce aí... Ah! Beleza, vamos mexer um pouquinho aqui no meu kit? Tira essa Makarov aqui! Cadê a Toss? Toss! Exato! Tira essa RPG aqui também, eu acho que o RPG foi do que lado. Fechou, bonito! Toma de fumaça aqui... Fica no grosso... Vamos ruxar de toga aqui! Não vou ruxar de toga porque vou meter o RPG nessa parede, velho. Só escuta... Não vou meter, não. Carniceiro de... Molotov, hein? Opa! Morreu de Galil! Fudeu! Fudeu, cara! Opa! Lag! Carrega aqui! Lançar fundão? Eu sou o cara dos fundão. Fudeu! Vai, conecte com vocês. Não mantêm o dos fundas. Devá No controle. Fudeu, você pode. E, pô? Ei correu, com as duas Peter, com as duas cornais de� to mega! A rotations deplantas. 135 de FPS, cara, nesse jogo. Esse jogo tá muito bom, bem otimizado. Pode aí. Salvei, hein? Um monte de assos, ó. As pernas assim... Nossa, velório de cachorro é anão. Reloadando! Onde talvez... Onde temos o chão... Onde temos o chão? Fala, eu acho que temos o chão. Onde temos o chão? É que tem o chão. Onde tem o chão? Vamos mudar aqui na mesma arma. Então é um HE, né? Ok, vamos trabalhar com o T-Chillian. Ei, eu estou reluando! De tal não deixar esse pessoal limpar aí. Jota! Temos o T-Chillian. Temos o T-Chillian. Temos o T-Chillian. Temos o T-Chillian. Beleza, vai ter gente para segurar a bandeira aí de torto e direito. Vai ter um GNG aqui, provavelmente. Ó, o bom do Molotov. Temos o T-Chillian. Temos o T-Chillian. Ok, vamos. Temos o T-Chillian. 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 Temos que Temos o T-Chillian. Temos o T-Chillian. Temos o T-Chillian. Temosilada, tratando de tremer. Eu estou trazendo o T-Chillian. O cara tá puto aqui, deixa eu segurar ali então, não, para de ficar recagando, isso aqui não é BF. Eu lembrei que o jogo é por carregador, não por munição guardada no inventário. Viu que eu peguei uma cachaça, não dá para passar aqui. Ó, essa mira cobra é uma delícia. Esse é um idiota que faz RPG vir em mim. Nossa, que sorte da minha supressão, hein. Nossa, quebra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.